Olá! Sou eu! Eu agora falo! Oi! Olá! Ah! 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 Olá! Esta é a minha casa muito bonita! Muito bonita! Ai! Que coisa bonita! Eu... Eu não... Eu... 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 Good for here! Máháhá! What the fuck am I saying? I don't know! I don't know! Então, hoje eu vou mostrar a minha linda casa! Minha fofa casa! Olha! Olha que violão bonito! Violão viola será que isto é uma coisa qualquer? Ha! 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 Esta é a minha cama! Muito bonita! Eu sou! Lindíssima! Fofa! Lindíssima! Gloriosa! É... É... Esta é a minha pintura! Uma pintura muito bonita! Feita à mão de... 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 De pincel! Exatamente! Não foi de blocos, foi de pincel! Eu juro para vocês! Ha! Ha! Este é o meu frigorífico! O... A coisa que eu mais gosto nesta casa É... É onde eu tiro a minha comida! Exatamente! Este é o meu fogão! Este é... Não sei o nome disto, mas eu fiz! É... Isto é... Isto é um armário! Isto é outro armário! Isto é outro armário! Isto é outro armário! Isto é o meu microondas! A... A segunda coisa que eu gosto mais! Pois dá para aquecer! E esta é a terceira coisa que eu gosto mais! Que é o meu fogão, obviamente! Isto é a peça que eu me ajudei! Pois é a coisa que eu tenho que lavar a Luisa! Ponto final! Esta é a minha... Minha sanita! Também gosto muito! Fico aqui a maioria do tempo! É! Exatamente! Esta é a minha porta! Aquela minha porta! Este é o meu tapete! Welcome! Be welcome, my friend! Esta é... Esta é a minha camisa! Estas são as minhas calças! E este só é o meu laço! Bonito e fofo! Hum... 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 Esta é... Esta é a minha bandeira! Esta é a minha chaminé! Semi acabada! Pois eu não tenho pachorra para acabá-la! Eu sou preguiçoso! Sim! Desculpa! Desculpem por ser preguiçoso! Este é o meu, 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 meu guarda-sol! Exatamente! Guarda-sol ou guarda-chuva! Sei lá o que é isto! Ah... Isto é... Isto é uma cooler! Onde eu trago comida! Não sei porquê! Já que é a minha casa mesmo aqui! É! Exatamente! Ah... Esta é a minha caixa de areia! Muito divertida! Ah... Esta é a minha praia! Estou muito divertida! Estes são os meus barris! Muito bonitos! E esta é a minha casa! Numa ilha! Que também é a minha! É tudo meu! Isto é o meu... Ok, mentira! Ah... Isto é... Não posso me adorar! Aquilo é o meu teto! Isto é uma varede! Isto é uma janela! Isto é uma rosa! Isto é uma terra! Isto é uma porta! Isto é uma... Mas esqueci o meu nome! Isto é um reporte para... 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 Para Lázio! Esta é uma almofada! Uma almofada de Portugal! E é isto! A minha casa! Muito obrigado por verem este episódio! Este... Este episódio! Este... 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 Este título! Não sei! O que é? Temo por vida! Boa noite! O bom dia! E aqui quer saber! Tchau!